Oi, pessoal! Mais um dia aqui, mais um vídeo para vocês. Hoje nós estamos dando uma passeadinha aqui pela praia de Montevidéu. Quero mostrar para vocês um hotel maravilhoso. Olha só! Olha só que coisa mais linda, pessoal! Agora vamos dar uma passeadinha na vela da praia aqui. Aí eu pego outra visão aqui do hotel. Com a máscara, amor. El Carrasco. Vamos ver a mar aqui de Montevidéu. Olha só os detalhes, gente! Os detalhes da arquitetura deste lugar. Vamos lá! Vamos lá! Hino Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito lindo. Tchau, tchau.